Em pronunciamento nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro apresentou as iniciativas do governo para enfrentar a crise do coronavírus. Bolsonaro também destacou a importância de salvar vidas e empregos durante a pandemia. No pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro destacou que o governo reúne todos os esforços para salvar vidas e empregos. Ele reforçou ações que vêm sendo tomadas na saúde e na economia, como o auxílio mensal de R$ 600 para os trabalhadores informais e os mais vulneráveis. Temos uma missão, salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O presidente fez várias referências a um discurso do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que também reforçam a preocupação com a vida e o sustento de cada indivíduo. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário e que os governos têm que levar essa população em conta. Continua ainda. O presidente falou ainda sobre as ações das Forças Armadas, desde o resgate de brasileiros na China, as ações de apoio à saúde e segurança dos brasileiros em todo o país, além do trabalho dos laboratórios químico-farmacêuticos militares, que vão produzir em 12 dias um milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool gel.